Semifinais contra o Santos, hein? Lanús e Santos na Vila Belmiro, primeiro jogo. É agora, hein? Tem que vencer esse jogo pra... Chegar com a vantagem em casa. Lanús 1, Santos 0. Plena Vila Belmiro. Passe do Neyra pro Valery, que chegou batendo de manual. Marcou 1 a 0 pro Lanús. Cruzamento pro Neyra, passou por ele, sobrou pro Reguero, dominou, girou o corpo, bateu de virada. Que golaço do Lanús, hein? Contra o Santos. Olha aí que o Santos escapou de um gol de bicicleta, hein? Afasta a zaga, a bola volta. Romero. Pra fora. Primeiro jogo, a vitória do Lanús fora de casa. Ah, e o segundo jogo da semifinal, hein, contra o Santos. Agora, na casa do Lanús, é nosso, que o time inteiro reserva. Tá lá, Neyra, o artilheiro. 1 a 0 contra o Santos no jogo da volta. Já venceu o primeiro por 2 a 0. E a vantagem aumenta. E a vantagem aumenta. Já era, hein? Agora a vaca foi pro Breire. Já era, Santos. Eu descobri que meus vídeos podem ir de novo, até ficar inspirado pra jogar, né? Aí, eu falei. Um gol que demonstrou entrosamento. Eles ficaram tocando a bola e fizeram o gol muito bem Aí eu falei Peraí, deixa eu ver Bolaço da porra Pereira Olha Cagado Aí toda vez que eu vou acessar a vassoura aqui, eu entendi É, não entonha, não entonha, não entonha Isso não é normal É Cuidado, né? É, não entonha, não entonha